Imaginem só quem eu vim encontrar aqui nos preparativos deste Rock in Rio, a 5ª edição, aqui em Lisboa, e é nem mais nem menos que o Nuno Casanovas, só... Olá, tudo bem? Tudo bem, contigo? Então, tudo bem, nós estávamos aqui a tentar arranjar assim coisas giras para mostrar às pessoas e viemos-te encontrar aqui. Podes-nos falar o que é que estás aqui a fazer nestes preparativos ainda? Neste precisamente estou à espera que cheguem aqui os artistas, porque eu fiquei responsável por levá-los a dar uma voltinha, mostrar-lhes a cidade do Rock, claro, no meu carrinho de golfe. Mas isto não põe, pois não? Não, 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 isto é 100% elétrico. E o que é que tu esperas deste primeiro dia? Olha, o primeiro dia até agora tem tido uma grande afluente de pessoas, aquilo lá fora está cheio, as entradas estão a abarrotar de gente, temos um ótimo primeiro dia, que é o dia assim mais... O mais pesado. O mais pesado, se é uma... Mais negro. Sim, exatamente, está tudo vestido de preto lá fora, aquilo é um susto, quando chegar à noite ninguém encontra ninguém. Lá para trás já começou, os concertos ainda não começaram, mas a Rock Street e a Street Dance já está tudo a preparar-se para começar ali o grande espetáculo, as pessoas já se começam a aproximar porque não sabem exatamente o que é que é, para dar a conhecer este novo lado e esta estreia que é o Rock in Rio e a Rock Street. O que queres deixar assim, alguma mensagem? Deixa senhor, hoje o dia é excelente, se gostam do género dos Metallica, dos Evanescence, do género um bocadinho mais poderoso, venham, mesmo que não gostem. Há muitas outras coisas para ver, temos Chase & Status, temos Lovely Bastard, que o grande Nuno Lopes a tocar na Heineken, e também temos o Sunset e a Rock Street, há muito mais para ver do que só os artistas principais que vão estar no palco-mundo, por isso aproveitem porque ainda se o meu dia está lindo, é ótimo para vir. Vai valer a pena. Vai valer a pena com certeza. Até já.